A paz de Deus a todos, tudo bem? Vamos pintar a manga aqui comigo? Gente, eu vou começar fazendo uma base com o pincel número 14, tá? Aquele pincelzinho que vocês conhecem do cabo que os meus cachorros comeram um pedaço. E a cor sépia, eu vou no sentido horizontal, para um lado e para o outro. Começo embaixo da manga e vou fazendo esse vai e vem na horizontal, tá bom? Quando eu afasto um pouquinho, me distancio um pouquinho do elemento da manga, eu vou dando aquela esfumada com mais força, para ficar só aquele esfumado. Começar mais escuro embaixo da manga e conforme eu vou me afastando dela, fica mais clarinho. Só esse esfumado, tá bom? Olha aí como está ficando. Já deixa seu like, tá gente? Segue lá nas redes sociais, no YouTube Pintando com Alegria, no Instagram Pintando com Alegria, no TikTok também Pintando com Alegria, tá bom? Gente, agora eu vou pegar um pouquinho do verde bebê, verdinho bebê, pode ser azul bebê, só para fazer aí um fundo, a parte de trás aí um pouquinho dela. Peguei um pituar pequeno, número zero, e o tecido que eu estou pintando, gente, esse tecido é percal, tá bom? Estou pintando aí no percal. E olha que belezura vai ficando, né? Vou colocando um pouquinho do azul, do azul bebê ou verde bebê, tanto faz. Só para soltar aí a nossa pintura, né? A nossa manga. Como a manga vai ter uma cor forte, vermelhada, né? Aquilo vermelho, então o fundo mais calmo, nenhum tom azul, tom mais frio, fica bem mais bonito. E agora já vamos para ela. Perceba, gente, que na manga eu fiz dois círculos. Então, perceberam que eu fiz dois círculos nela? Isso aí é para marcar o volume, aonde é a parte mais gorda da nossa manga. Ó, tá vendo aí a partezinha mais gorda dela? É onde a gente tem de focar para que ela não fique chapada, ela fique arredondada. Então, eu vou pegar aí amarelo bebê. Também vou utilizar amarelo gema ou amarelo cátmio. Tá vendo? Começa aí com o amarelo bebê, circulando, fazendo círculo ali em volta. E também, gente, eu já separei aí um pouquinho do branco. Pego o pituar número 4, vou fazendo aí com o amarelo bebê. Ó, e no meio, bem no meio do círculo, eu coloco um pouquinho do branco para ressaltar mais volume. Você percebe que esse círculo já vai ficando bem volumoso. Ó, amarelo bebê. Dou aquela esfumada com o pituar. No pontinho do meio do círculo, eu venho com a esquina do branco, dando o esfumado também. E aí, a gente já vai com o amarelo cátmio. Eu estou com o amarelo cátmio, mas você pode utilizar o amarelo gema. Tá bom? O amarelo gema também fica uma belezura. Porque eu quero ela bem mais madura. Mas se você quer ela mais, né, menos madura, você pode utilizar o amarelo. Por exemplo, o ouro, o amarelo gema. Ó, perceba que eu cobri quase tudo, mas eu não consigo mais, gente, cobrir essa parte que ficou aí com essa cor clara. Então, solta a tinta para cima. Joga, projeta essa tinta para cima e fica como se fosse volumoso. Olha como elas ficaram já arredondadas, né? Já está uma delícia. Aí, o que é que eu vou fazer? Passei o amarelo com o próprio pituar. Agora, vamos colorir. Você pode usar, gente, aí uma cor puxando ela mais, tem ela mais puxando para o pitaia, tá bom? Para o fúsquia. Ou pode ir para ela mais vermelhada, né? Puxando para o púrpura. Eu estou indo de forma mais fácil aí para mostrar para vocês. Com o púrpura, ó. Vou contornando a minha manga. Quero ela bem madura. E vou seguindo o formato dela. Perceba que tudo eu vou seguindo o formato do meu elemento, gente. Isso aí é fundamental você seguir aí o formato dela. Vou essumando. Já vou unindo as cores. E você perceba o quão importante, gente. Foi aquele pouquinho de cor clara que eu coloquei por baixo. Percebe-se como ela ficou volumosa. Ficou aquela manga gorda. Olha aí, venho com o púrpura. Vou passando aí, dando aquela esfumadinha. Agora eu vou dar uma varrida. Com o pituar sem tinta, eu vou acentuando, ó. Dando aquela varridinha. O pituar é muito importante para essas varridinhas, ó. Mais um pouquinho do púrpura. Para deixar ela mais vermelhinha ainda. E vou varrendo, gente. Agora já vamos... Dou uma limpadinha, mas limpando, ó. Para ficar bem compactada as cores. E vamos para a nossa outra manga. Pego o púrpura. O mesmo pincel número 12. Pode ser um pincel número 14, número 12. Pincel chato, tá, gente? Pincel chato já lixado. Preenchendo e dando aquela esfumadinha, ó. Peguei o pituar para limpar. Tá? Para unir. Percebe? Dá para perceber, né? Que ele vai dando aquela limpada, aquela compactada na cor. Vou fazendo isso em toda a minha manga. Olha que linda ela vai ficando. Vou retocando o púrpura. E vou observando, né, gente? Porque se ela está ficando bonita, como está ficando, é que se precisou mais um pouquinho de tom, eu pego mais um pouquinho de púrpura. Na parte de baixo dela, eu quero ela um pouquinho verde. Então, eu peguei o verde abacate. Pode ser também o verde pistache. Tá? E eu venho de baixo agora para cima. Porque a manga, ela sempre deixa aquela parte verdinha. Essa aí eu resolvi deixar um pouquinho verde. A outra, como essa parte de baixo dela está escondida por trás, né? Então, eu não tinha como colocar. Agora, essa aí. Eu coloquei esse pouquinho de verde. Pego o pituar. Dou aquela varridinha, aquela acentuada. Gente, e olha que delícia está ficando a nossa manga. Uma belezura. Tá bom, gente? Gente, quem gostou, vamos fazer assim. Quem gostou, está gostando dessa aula, comenta aí. Belezura. Está uma belezura. Tá bom? Faça aí esse cabinho da manga com verde oliva. E olha que lindo, né, gente? E dou um toque de branco, tá? Só uma isquinha do branco do lado de cima. Ladinho de cima. Puxo para dentro. Para ficar aí esse pitoquinho da manga. Isquinha do branco. Vamos reforçar a luz da manga, ó. Está vendo ali no pontinho de luz? E circulo, gente, ó. Fazendo brilho. Olha que brilho lindo ficou a nossa manga. Está vendo? Circulando. Dando o formato do volume. Circulo novamente, ó. Leve. Bem leve. E aí, mais um pontinha. Eu deixo um pontinho de luz. Pontinho de brilho, aliás. Olha que lindo. Pontinho de brilho ali também. Gente, olha aí as nossas manga. Gostaram? Gente, ora a Deus por mim. Deus abençoe a todos.